Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã. Eu sou Helder Silva e hoje nós estamos aqui para mais um treino diário, minha gente. Esse é o nosso treino diário, uma proposta que eu estou aí para que a gente possa treinar todos os dias o nosso instrumento, né? Usando aqui o nosso livro de cifras para Santa Missa e Grupo de Oração, que você pode adquiri-lo. O livro está aí na descrição, minha gente, esse livro maravilhoso aí, que foi organizado na ordem da missa, na ordem alfabética, 670 cifras em dois tons, tá? Músicas de Grupo de Oração, músicas de Nossa Senhora, músicas de louvor, adoração. Um livro maravilhoso, minha gente, muito bom, tá? E você também, se não quiser adquirir o livro, minha gente, não tem problema, tem aí na descrição também o PDF da música que nós estamos treinando hoje. É bom ter o livro, porque igual eu falei com você já muitas vezes, e eu onde vou tocar nas missas, eu levo meu livro, porque facilita muito o processo para a gente, tá? Tem também aí na descrição o meu curso de violão com ênfase na música católica, que você pode estar aí também adquirindo um curso, minha gente, maravilhoso, passo a passo, do zero, para você que não sabe nada, para tocar nas missas e grupos de oração também. Um material super organizado, tá? Com PDFs aí, maravilhoso, né? Uma apostila muito chique também que tem lá no curso, e um suporte maravilhoso que nós temos aí pelo WhatsApp, tá bom? Então, você que também não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe, ative o sininho aí para você receber as notificações, e todos os dias nós treinamos juntos. Maravilha? Hoje, se eu não me engano, nós estamos chegando ao 14º dia, minha gente, olha só, 14 dias treinando juntos, minha gente, se Deus quiser que isso chegue aí há muitos e muitos dias, né? Vamos ver até onde a gente consegue ir, né? E o importante é com que vocês possam treinar, minha gente, o instrumento é isso, para a gente ficar bom, para ficar legal, tem que treinar, todo dia, tá bom? Então, pegar um pouquinho que seja, para você acostumar com o seu instrumento. Então, vamos lá, hoje, pegar o canto de aclamação ao Evangelho, ontem nós pegamos o Glória, né? Então, hoje é dia de pegar a aclamação ao Evangelho. Vamos lá? Nós vamos pegar aquele canto, fala Senhor, preciso ouvir a tua voz. Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir a sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu. Em direção a mim, fala Senhor, preciso ouvir a sua voz. Ezaquio, o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Ezaquio, o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor. E no meu coração. E no meu coração. Amém. Que o Senhor venha falar nos nossos corações, né? Que Ele venha transformar os nossos corações no seu amor. Amém? Nessa música, minha gente, nós vamos, acorde de Ré maior. Lá com baixo em dó sustenido. Sol maior. Si menor 7. Mi menor. Sol. Lá 9. Ré com baixo em fá sustenido. Preparando ali para o Sol Fica bonito, não é? Na 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 Ré Sol Na 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 Ré Sol Ré com Fá Senido Na 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 Mi Minó Na 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 Ré com Fá Senido Sol Na 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 Ré com Fá Senido Na 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 Sol Lá com no na 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 Ré Lá com Dó Senido Si Menor Sete Na Mi Minó Ré com Fá Senido E o Sol Na 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 Muito linda nessa canção, né, minha gente? Volta aí o vídeo, pega o PDF aí E vamos treinar, minha gente O objetivo aqui é fazer com que você treine esse anime, né? Minha gente, pense no médio e longo prazo sempre Não pense, ai eu quero aprender do dia pra noite Não, vai com calma Você vai ficar bom Devagarinho, tá bom? Aquele abraço E que Deus te abençoe imensamente Obrigado.